Agora no YouTube, os seus cantores favoritos pra assistir quando e onde quiser. Isso vai até quando? Não desejo de te ver Sob o claro das estrelas e da lua Muitas amas Estou sentindo a pérola E você se curta de tudo Sob o que é lenta Pode-se chegar, porque é o seu lugar, o nosso lugar Joana, acabou se ver Acústico Imaginar Inscreva-se Inscreva-se